E quando o tempo passar, isso não me machuca Tudo cicatrizar, o que levou ao fim Vou guardar o celular e ir pra outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faça tudo pra lhe ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra amar tem o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Ai, 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 ai Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Ai, 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 ai Tá doendo, mas vai passar Rafinha, Big Love É muito verdade E quando o tempo passar, isso não me machuca Tudo cicatrizar, o que levou ao fim Vou guardar o celular e ir pra outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faça tudo pra lhe ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra amar tem o medo, a culpada é você Ei, 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 ei Pra que eu fui me apaixonar? Ai, 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 ai Tá doendo, mas vai passar Ei, 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 ei Pra que eu fui me apaixonar? Ai, 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 ai Tá doendo, mas vai passar Rafinha, Big Love Com liberdade, liberdade Tá doendo, mas vai passar Rafinha, Big Love Repertório novo Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que é terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega minha mão É toda vez a mesma coisa, depois dá uma recaída, ela quer levar Meu moletor com ela, só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletor E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na camiseira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu só pra vir me ver É a desculpa perfeita E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega minha mão E toda vez a mesma coisa, depois dá uma recaída, ela quer levar Meu moletor com ela, só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletor E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu só pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moletor E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu só pra vir me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer A minha big lover É bom de verdade Cinco da manhã Um dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá, me bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas pensando nela Ô Rafinha, pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Sucesso Eric Lange Itacis do Acordeon Bigode C10 O danadinho dos paredões A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá, me bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas pensando nela Ô Rafinha, pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha Na vaquejada eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Rafainha, big lover É bom de verdade Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de maldadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Do erro eu sei Até parou de conversar Fechou a cara Não parava de me olhar Eu vi de longe A sua volta por cima E de água abaixo Assistindo a minha Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late Cão que late não morde Cão que late não morde Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de maldadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu eu sei Até parou de conversar E gote-se deles O danadinho dos paredões Eu vi de longe A sua volta por cima E de água abaixo Assistindo a minha Rasga! Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você me viu Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão que late não morde Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando você me viu Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão que late não morde Tão que late não morde Tão que late não morde Estação do Arrocha Portal do Arrocha Acerto News Quim ao Fim A minha fita É... Pó de verdade Pó de verdade Bateu aqui mais uma vez Em blusão, calcinha Pulou em mim, tesão de reis Não vou te expulsar no meio da madruga A cama ainda é sua, se quiser deitar Se ele terminou, eu sou sua desculpa Pra se vingar Casalzinho safado, nós dois Não desapega Casalzinho que só pensa depois E já deu merda Casalzinho safado, nós dois Não desapega Casalzinho que só pensa depois E já deu merda Bigote Cedentes O danadinho dos paredões Moreno Soares, MS Produções Tem que respeitar Não ouvi a briga Bateu aqui mais uma vez Em blusão, calcinha Pulou em mim, tesão de reis Não vou te expulsar no meio da madruga A cama ainda é sua, se quiser deitar Se ele terminou, eu sou sua desculpa Para se vingar Casalzinho safado, nós dois Não desapega Não desapega Casalzinho que só pensa depois E já deu merda Casalzinho safado, nós dois Não desapega Casalzinho que só pensa depois Chama e já deu merda Casalzinho safado, nós dois Não desapega Não desapega Casalzinho que só pensa depois E já deu merda Casalzinho safado, eu sou sua desapega Casalzinho safado, eu sou sua desapega Casalzinho safado, eu sou sua desapega Você já foi de azedo Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que tá tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou de um contato diferente Disse falar com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver seu grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai te responder Você está em uma mensagem De provar o que vale ou de me perder Aí não tem o que fazer A minha big love É bom de verdade Mas o detalhe não escapou do seu olho Ele se esconde em um contato diferente Fala com ele agora na minha frente Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra ver seu grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra ver seu grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Você está em uma mensagem De provar o que vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Grave Jogafê, estoura aí meu velho Meu parceiro Emerson Easley Tamo junto em verdade Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe que custar te espero Quando te encontrar Só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu for Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinta amor como você E o resto ao tempo vai ser Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nossa mão pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Rapinha big love é rojo Péssimo 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 Onde a vida me levar eu for Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinta amor como você E o resto ao tempo vai ser Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nossa mão pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10 Com você é nota 10 Não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Seu amor pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar Rasga, rasga Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nosso amor pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Música 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 Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Se tivesse que ter outra Me escuta Se tivesse que ter Duas Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Música 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 O olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria com nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Bora Murilo Soares, MS Produções Pô, de verdade, velho Se quer terminar, então ok Não quero ficar com quem não quer ficar Depois não venha a perder e refletir Se a saudade bater, não sou eu quem vai te consolar Amor e carinho não se implora Se você tá querendo ir embora, então vá Então vá Quando me ver com outra pessoa do seu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando lembra da gente fazendo amor no seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer calado Eu fiz papel de trouxa, vou ser papel de otário Se quer terminar, então ok Não quero ficar com quem não quer ficar Depois não venha a perder e refletir Se a saudade bater, não sou eu quem vai te consolar Amor e carinho não se implora Se você tá querendo ir embora, então vá Quando me ver com outra pessoa do seu lado É pra sofrer calado Quando lembra da gente fazendo amor no seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Eu fiz papel de trouxa Eu fiz papel de trouxa, vou ser papel de otário Palco da música Arrocha vídeos Minuto da música É por de verdade Já que é pra falar de erro Deixa eu começar primeiro Arranca esse depoche da sua cara E põe a lágrima no jeito que eu vou Falar sem filtro Reclama não que cê pediu por isso Se o banco do carro tá meio centímetro Atrás você acha que já teve alguém do meu lado Deduz uma trans, uma pessoa, um cheiro, um vinho embaçado Se me mandam mensagem um pouco mais tarde Cê voa na frente, destrava e ante de lei Vai me xingando de cachorro, vagabundo E umas palavras que eu não posso nem descrever Aí chegamos na pergunta que eu queria fazer Cê amaria alguém como você Que tem ciúme até da sua sombra Continua nessas ondas, cê vai me perder Cê amaria alguém como você Mais uma vez eu caio nos moídos Arranca a roupa dos motivos que cê quer ter Cê amaria alguém como você Quem tem ciúme até da sua sombra Continua nessas ondas, cê vai me perder Cê amaria alguém como você Se o banco do carro tá meio centímetro Atrás você acha que já teve alguém do meu lado Deduz uma trans, uma pessoa, um cheiro, um vinho embaçado Se me manda um mensagem um pouco mais tarde Cê voa na frente, destrava e ante de lei Vai me xingando de cachorro e vagabundo E umas palavras que eu não posso nem escrever Aí chegamos na pergunta que eu queria fazer Cê amaria alguém como você Que tem ciúme até da sua sombra Continua nessas ondas, cê vai me perder Cê amaria alguém como você Mais uma vez eu caio nos moídos E arranca a roupa dos motivos que cê quer ter Cê amaria alguém como você Que tem ciúme até da sua sombra Continua nessas ondas, cê vai me perder Cê amaria alguém como você Cê amaria alguém como você Eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solto e amarrado ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com papinho malicioso Com boba, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, talarico, tira o zóio Ela tá solteira mas é minha Se é louco se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas becuras Vou pra rua pra loucura por causa dessa desgrama Ela tá solteira mas é minha Se é louco se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas becuras Vou pra rua pra rua pra loucura por causa dessa desgrama Enquanto eu não tô superando O zolo dela eu vou embarcando A fim é a big love É bom de verdade Não é porque a gente terminou Eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solto e amarrado ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com papinho malicioso Com boba, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, talarico, tira o zóio Ela tá solteira mas é minha Se é louco se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas becuras Vou pra rua pra loucura por causa dessa desgrama Ela tá solteira mas é minha Se é louco se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio numas becuras Vou pra rua pra loucura por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feiura, umas becuras Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desdrama Enquanto eu não vou superando Os rolos dela eu vou embarcando Tô querendo, tô fazendo a minha parte Tô te mandando mensagem Tô deixando claro que é você Largo tudo, larga a farra e a bebida Pra nós ter uma família Mas só quero se for com você Cê acha que tá me afastando Ignorando minhas mensagens Tá se iludindo Só tá aumentando minha vontade Adiando o prazer que vai sentir comigo Todo mundo quer uma casa Um carro do ano quer enriquecer Mas eu só quero você Eu só quero você Oito continentes Mais de cem países Um milhão de amor pra ter Mas eu só quero você Eu só quero você Igote cedentes O danadinho dos paletões Eu tô querendo, tô fazendo a minha parte Tô te mandando mensagem Tô deixando claro que é você Eu largo tudo, a farra e a bebida Pra nós ter uma família Mas só quero se for com você Cê acha que tá me afastando Ignorando minhas mensagens Tá se iludindo Só tá aumentando minha vontade Adiando o prazer que vai sentir comigo Todo mundo quer uma casa Um carro do ano quer enriquecer Mas eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Oito continentes Mais de cem países Um milhão de amor pra ter Mas eu só quero você Eu só quero você Todo mundo quer uma casa Um carro do ano quer enriquecer Mas eu só quero você Eu só quero você Oito continentes Mais de cem países Um milhão de amor pra ter Mas eu só quero você Eu só quero você E essa é uma composição Da minha amiga Dudinha Guedes Obrigado pelo presente Minha princesa Tamo juntos Coração despedaçado Sofrendo de amor Por ela da janela do meu quarto Eu chorei pensando nela e sofri Ah, eu sofri Chorei demais Quando eu te perdi Mas o erro eu superei Seguiremos me acostumei Você não sabe como é bom deixar pra trás Demorou, mas te esqueci Não te quero mais A nossa história de amor já se acabou Tô colocando um ponto final Hoje eu tô vivendo bem mais feliz E pra você, tchau, tchau A nossa história de amor já se acabou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação Alô, GKCDs, portal da divulgação oficial E pelques da mídia e divulgação Simula, sim, vem Meu amor, hoje estou aqui Pra te falar do meu sentimento Eu só sei que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não sacanão Léo Bahia, o pancadão suingado Pra vocês, mais uma vez Com o trem bala carregado de paixão, hein? Isso é Léo Bahia no volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça só pensa em você Vontade de te ver Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia, o pancadão suingado Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça, senhorita Abra seu coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Léo Bahia, o pancadão suingado É um trem bala carregado de paixão, hein? E mais uma vez pra cantar comigo Bianca Ferreira É isso aí, Léo Bahia! Me apaixonei no seu olhar No seu jeito de me amar Quero você sempre aqui Eu me amarro no seu amor No seu jeito sedutor Quero estar perto de ti Me apaixonei no seu olhar No seu jeito de me amar Quero você sempre aqui Eu me amarro no seu amor No seu jeito sedutor Léo Bahia, o pancadão suingado Ô, paixão! Bianca Ferreira Chega pra cantar comigo, gatinha! Vamos lá, Léo Bahia! Olha aqui Para mim Me pergunte Como estou sem ti Vou dizer A você Que sem você Léo Bahia Léo Bahia Eu já entrei no clima Agora só falta você E aí, menina Me diz o que vai ser Vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Ou responsabilidade Pode chamar a atenção Então chega Eu vou pra cá Rebolando o topozão Pela sua experiência Você sabe o que fazer Vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Chega pra cá, neném! O paredão tá ligado, hein!